Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui bomba. Bomba porque é jogo grátis, bom pra caramba que vamos ter pra gente jogar no próximo, na próxima semana. Exatamente, pro PS4 e pro PS5. Assassin's Creed, vou rala. Só se for pô, não tem pô, é para o PS4 e PS5, agora que eu percebi que eu tava falando errado. Enfim, normal, né? Falar errado. Antes de começar o vídeo, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando o sininho para ser notificado. Se coloca todos no YouTube, não manda os vídeos nossos pra vocês. Lembrando que eu abri promoção nova no meu site com jogos bons pra Playstation 4, As Gameflix, uma oportunidade barata de você pagar pouco e jogar muito. Entra lançamento, jogo atual, jogo antigo, entra tudo com preço muito bom. E também o jogo que vai ser lançado, Horizon Forbidden West, também está disponível no site. Todos esses últimos lançamentos aí, o link está aqui embaixo na descrição. E tem um WhatsApp também pra vocês tirarem dúvidas em relação a algum produto. Vou lá então, né galera, falar sobre a questão do Assassin's Creed grátis para o Playstation 4. Sim senhor, foi anunciado pelo Ubisoft no Twitter que na próxima semana o jogo vai ficar gratuito pra gente jogar. Sim senhor, nunca esteve grato pra gente jogar assim. É por tempo limitado que vai ser, mas já é alguma coisa. Afinal, foi o último Assassin's Creed que lançou. Muita gente, com certeza, não teve oportunidade de jogar, porque não pôde comprar, alguma coisa do tipo. E agora vai ser a hora, mano, que vai poder jogar ele aí em torno de 4 dias. E que se você pegar mesmo assim, firme no jogo, você acha que consegue até zerar ele nesses 4 dias. Porque vai ser o jogo completo por tempo limitado. E junto com isso, galera, vai sair a versão 1.5, que é um update pro jogo. Que vai trazer grandes novidades pro jogo. E com certeza a gente vai poder experimentar também, estando no período gratuito. Só que, tipo assim, no meu ponto de vista, pelo prazo, não vai dar pra gente zerar o game e também aproveitar as novidades. Então eu acho que você escolhe um ou outro, né? Mas, de certa forma, é algo bem interessante. A versão 1.5 de Assassin's Creed Valhalla chega no dia 22 de fevereiro. Provavelmente com o patch notes completo. Além disso, é... mais coisa aqui, ó. Além disso, o pacote de novidades anunciado pelo Ubisoft também será dado um pequeno presente de carnaval. Com o jogo sendo disponibilizado gratuitamente entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Ou seja, dia 24 a dia 28 de fevereiro. Dá nessa próxima quinta agora e vai até a segunda-feira. Vai ser todo o próximo final de semana aí. E com a expansão da Ring of Ragnarok. Que é essa expansão do jogo já inclusa nessa versão grátis pra gente poder experimentar. E eu vou até passar pra vocês o que vem nessa nova atualização. É basicamente o seguinte, ó. É... DLC robusto, confirmado. Além disso, foi revelado um período de teste gratuito, né? Aqui pra baixo, ó. A maior expansão de Assassin's Creed Valhalla. Essa aqui é a da Ring of Ragnarok. Vai estar nos dias do jogo grátis. É... maior expansão já lançada. Adicionando cerca de 40 horas de gameplay à Valhalla. E trazendo muito conteúdo inédito. Como armas, habilidades, mapas e personagens. Tudo isso aí nessa DLC. E falando do Assassin's Creed Valhalla pra quem não conhece o game e tudo mais. O game conta com ambientação no período Viking. E mudanças significativas no tradicional modelo de combate. Os destaques são os inúmeros desafios e sidesquests divertidos. Além de um enredo interessante e totalmente trabalhado na mitologia nórdica. O jogo tem elementos de RPG também, tá galera? Em Valhalla, os usuários vivem sobre a pele de Eivor. Personagem jogável no sexo feminino ou masculino. A campanha principal do jogo acompanha a trajetória da dominação territorial. Conduzida pela protagonista e seu irmão, Sigurd. Com todos os altos e baixos dessa tentativa de expansão de domínio. Esse novo Assassin's Creed surgiu a tendência dos lançamentos mais recentes da série. Que é Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. Com elementos de gameplay que transformam o jogo em um RPG de mundo aberto. Mais do que simplesmente possibilidade de personalização de aparência. Valhalla permite o usuário basicamente desenvolver o estilo de batalha dentro do game. Modo de personalidade. Tudo aí no protagonista. Picking. Cara, Assassin's Creed Valhalla foi um jogo bem aceito, tá? Pessoal que é fã. Super elogio o game. E vai ser uma boa oportunidade aí. É pra todos que não... É... Pode ter o jogo até hoje. Vai poder experimentar na semana que vem. Vocês já podem ficar programados aí. Vai ser no PS4, no PS5. E vale ressaltar, galera. Que por mais que você às vezes não tenha tempo. Pra jogar o jogo na semana que vem. Como vai estar grátis. É importante você estar adicionando o jogo à biblioteca. Porque jogos do Ubisoft. Vocês sabem que é de praxe, né? Vai que né. Vai que né. Vocês sabem. Então é de praxe poder acontecer. E a gente poder continuar com o jogo mais tempo. Então mesmo que você não tenha tempo pra jogar os 4 dias. Que possa ser pouco. Sim. Vai que depois a gente continue jogando. Porque acontece muito isso ultimamente, né? Do jogo continuar mais tempo. Porque o cronômetro ali, ele não marca certo. Para de contar e tudo mais, né? Enfim. É no PS4 e no PS5. Tá aí o banner pra vocês. Que eu tinha esquecido de mostrar aí no começo. Do jogo, né? Free Weekend. Entre dia 24 a dia 28. E com certeza a Ubisoft nesse período. Que o jogo estará grátis no final de semana. Ela vai estar colocando o jogo também na promoção, né? Pra quem quiser adquirir e tal. Todo o progresso vai poder ser transferido. Da versão grátis pra versão completa, no caso. E também, outra coisa. Não precisa de plus pra jogar o jogo. Só que a sua conexão na PSN. Você vai poder usufruir do jogo na faixa, certo? Então tá aí pra vocês essa novidade. Esse jogaço grátis aí. Vindo pra próxima semana pra gente experimentar. E por fim, galera. Vamos falar de novas promoções no meu site. Pra quem tá procurando um joguinho novo pra comprar. Às vezes tem o jogo do seu interesse aqui. Com um preço muito bom. O link dessa categoria com esses jogos da promoção. Está o primeiro aqui embaixo na descrição do vídeo. Abri a descrição. Primeiro link que vocês vão dar de cara a todos esses jogos. Tem... Dragon Ball FighterZ por R$75,00. Shadow of the Tomb Raider por R$85,00. Phil 21 por R$85,00. War of the War 2018 por R$75,00. Dragon Ball Xenoverse 2 por R$70,00. Red Dead Redemption 2 por R$10,00. GTA V por R$90,00. Assassin's Creed Valhalla por R$115,00. The Last of Us Part II por R$13,00. Spider-Man Miles Morales por R$140,00. PES 21 por R$14,00. Farquai 6 por R$13,00. As Game of Flips que eu vou explicar. Dying Knight 2 é assim lançado por R$180,00. E o jogo que lançou ontem, Horizon Forbidden West. Joguei só um pouquinho ainda, inclusive. O jogo tá muito bom, inclusive. R$190,00, tá? Todos esses jogos, inclusive Horizon, todos eles são primários. Você vai jogar na sua própria conta, ganhando troféu na sua conta. A conta fica pra você e fica pra sempre, viu galera? Do mesmo jeito. É um custo-benefício bem mais acessível pra vocês aí. Tanto os lançamentos quanto os outros jogos que já lançou tem um tempo. Só jogo bom. Tudo com preço muito bom, tá? Tá aqui embaixo. E as Game Flicks, que é uma oportunidade barata de você gastar. Pouco e jogar muito. Basicamente, é planos e jogos. Que no caso, tem planos de mês, 3, 6 e 12 meses. Todos esses planos, meus amigos. Você joga o que você quiser jogar. Entra lançamento, jogo atual, jogo antigo. Entra tudo. Preço que hoje você vai pagar num jogo, lançamento vai pagar por um ano. Vai pagar por um ano. Pra jogar vários jogos e escolher o que você quer jogar, cara. Compensa muito. Entendeu? E qual a diferença dos planos normais pro VIP? A diferença é o que? O normal é você jogar os jogos só no perfil enviado pra você jogar e zerar. Não dar troféu. E o VIP você joga todos os jogos na sua própria conta e ganhando troféu na sua conta. A diferença de normal pra VIP é somente isso. Mas todos os planos entram no que você quiser jogar, tá? Vai pagar no Pix. É no WhatsApp. Apertando esse ícone aqui. Já cai na conversa. Ou chamando no número. E tirar dúvida também no WhatsApp, tá? No site é pra quem quer pagar no Pix. No Pix, desculpa. No boleto ou no cartão de crédito. Pix só no WhatsApp, tá? Tem que ter um cadastro com seus dados. Adição do jogo desejado ao carrinho. Vai finalizar a compra. Tem que colocar esse cupom aqui, ó. No resumo da compra. Midigital, tudo junto, maiúsculo, sem acento, igual tá? Aplique. Porque como é midigital, não paga frete. Certo? Finaliza, paga no boleto e no cartão de crédito. Beleza? E o Pix aqui. Só apertando o ícone e iniciando a conversa lá. Beleza? Enfim, galera. Bora aproveitar as promoções. E além dos jogos de promoções, tem todos os jogos de PS4 aí desejados. Entra no WhatsApp solicitando. Dou desconto em qualquer jogo que não esteja na promoção. E também tem consoles no geral. Console, controle de games. Tem muita coisa aí no site. Dá uma conferida, link aqui embaixo. Valeu a todos e falou.